Motorista de 45 anos, ele ficou ferido após capotar e cair em uma lagoa às margens da BR-365 na zona rural de Barra do Guaicuí. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo transitava na BR-365 sentido Pirapora, Pirapora Montes Claros, quando por motivo desconhecido não se sabe por que o condutor perdeu o controle da direção e caiu aí nessa lagoa, gente. Ao chegar no local, a vítima já estava fora do carro, consciente e orientado. Esse motorista, ele apresentava traumatismo craniano leve e suspeita de fratura nas duas pernas. Imagina a dor que esse cidadão estava passando e o susto, né? Usando técnicas de salvamento e imobilização, o motorista foi resgatado e foi levado pelo SAMU para o hospital. Agora a gente tem que entender o que foi acontecer, a dinâmica desse acidente aí, para ele perder o controle e cair na lagoa, né? Teve aí com suspeita de fratura nas duas pernas, se queixando de várias dores, caiu na ribanceira e o negócio aí parece que não é baixinho não, viu, Juju? O negócio aí é alto, hein? Deve ter caído, capotando, até cair dentro da água lá. Imagina o susto que esse cidadão não passou. E a hora que o pessoal chegou, ele estava fora do carro lá reclamando. Ei, rapaz, imagina. Olha, tinha água ali, tinha a capacidade de dependência se o carro estivesse mais para dentro da lagoa ali, tinha a possibilidade, como ele estava machucado, de morrer afogado, hein? Que susto, que perigo, ainda bem que o pessoal conseguiu resgatar. Agora está sob os cuidados médicos aí, viu? Boa recuperação para esse cidadão aí.